Olá Carla. Olá, boa tarde a todos. Neste momento estamos a filmar em Denver, Denver Downtown. Está sempre realmente incrível. Estamos aqui num espaço maravilhoso para explicar. E tudo isto é possível porque há 3 meses atrás nós decidimos ter mudado de vida e fazer alguma coisa para que as coisas mudassem. O pior que fizemos, aderíamos realmente este projeto. Fizemos parte do grupo e desde lá para cá tem sido uma caminhada incrível. Nós começamos a desenvolver várias programas. Trabalhar em equipa. Nunca estamos sozinhos, estamos sempre em equipa. Portanto, o que eu te aconselho é que se gostas de trabalhar em equipa, se gostas de ter um grupo de amigos, se gostas de divertir, se gostas de viajar e se gostas de ganhar dinheiro, porque todos nós precisamos de dinheiro para atingir a nossa felicidade. A minha felicidade é minha, tu é tu e tu é que sabes o que é que vais atingir com ela, com os seus resultados. O que eu te aconselho é que não percas mais tempo. clica no link aí em baixo, nos dê o teu projeto e nós estamos cá para te ajudar. Não percas o próximo evento, por estar aqui também connosco, noutra cidade, hoje estamos em Débora, o próximo evento vai ser provavelmente noutro sítio. tchau, tchau.